E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Vamos lá pra mais uma. Eu gravei reação de Majora RD com o Xamã, Freud e Cintia Luz. Impecável. E aí, eu separei essa daqui também, porque, né? Porque sim. A música chama Não Me Para, Fit, Dereck, produção Galdino e Sony Made. Quatro minutos. Simbora. A outra foi de amor. Foi a coisa mais linda desse mundo, tá? Foi maravilhosa. Essa daqui, eu não sei, mas eu não acho que vai ser de amor. Posso estar errada, mas vamos ouvir. E play. Quando você olha pra mim, o que você vê? Você não consegue ver preto vencendo e prevalecendo os melhores lugares. Quando eu falei que eu era o melhor, eu queria que o povo tentasse chegar. Tudo que eu disse eu cumpri tava certo, inclusive avisei que o jogo ia virar. Vai ser difícil, mas não é impossível. O plano infalivando a não se entregar. Eles ainda não acostumaram a ver preto com o grano e herdando de terno. E a gente sabe que a operação da polícia não morre é motivo de terno. Às vezes mito porque se me para e eu falo onde eu moro, cê sabe eu me ferro. Sempre me aborda confuso na cara, essa merda de foda não me importa dele. Falando do ouro e da prata e Jesus, sei que ninguém leva nada da terra. Só que se eu fico parado esperando tu correr por mim, a minha mana prospera. Pessoalmente vocês são gatinho, na internet vocês viram a fera. E eu me garanto porque quando canto eu te juro eu atravesso qualquer atmosfera. E eu sempre penso, se eu não tivesse vingado na cena e só jogasse o lenço. Eu morreria pra ter meu almoço. Por isso eu corro e tudo que eu quero, cê sabe eu consigo, eu venço. Lembra da vez que eu falei que o talento perde pro esforço? Não me para, ando na treva, cê não me encara. Volto primeiro e depois cê para. Trovão da cena, leão da sérvia, igual papalégua cê não me para. Tropa da rock, o menor dispara, melhor do time, melhor só repara. Ando na treva, leão da selva, trombão da cena, tolho apagar. Já me conhece, cê sabe que eu sou uma mente pensante. Sobrevoando sozinho, falaram pra mim que eu já não sou o mesmo de antes. Dizem que agora eu pareço zumbi, devido a essa agenda de show que é constante. Tipo minha mina aqui em cima, que eu vivo cercado de mina e que eu sou arrogante. Show lotado, mente confusa, daqui uns dias meu Isa me acusa. Meu afilhado pergunta por que que tem revólver guardando embaixo da blusa. Me protejo desses cusão, mas prevejo nossa ascensão. Só rock danja, o lema do bonde é multiplicar, nós não tem divisão. Não me para, ando na treva, cê não me encara. Bota o primeiro e depois cê para. Trovão da cena, leão da sérvia, igual papalégua cê não me para. Tropa da rock, o menor dispara, melhor do time, melhor só repara. Ando na treva, leão da selva, trovão da cena, tropa da... Yeah, 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 não brinca, gang, uh, cê não pode brincar com a gang. Ela me chama de papo, papo Só porque eu conto o baco, baco Ela quer chapa de fato Faz cartão e vaso, vaso on Tudo que se na pega da Miri Que o nego tá até cansado Isso é um fato, fato Hoje o nego tá caro, calo Eu tinha o dinheiro dos negros do tráfico Com dois patos com o disco no palho Fum bagulho que me deixa leve Mas quando bate eu fico travado Pra todos os manos que vem do gay Pra todos os manos que tão trancados Cê que é foda ver um preto na mão Cê que é foda ver um preto no áudio Ela quer viver a vida que eu vivo Quer minha mãe chamar de marido Quer viver a vida que eu vivo Tô fora, prefiro gastar na loja Pescoço tá cheio de joias Não tem como ela sem minota Falfada, roubar não para Ela quer lança, quer bala, quer bala Como cuidar não fala dos caras O lifestyle te deixa de cara Não me para, ando na treva cê não me encara Volto primeiro e depois cê para Trovão da cena, leão da selva Volto primeiro e depois cê não me para Tropa da rock, o menor dispara Melhor do tipo, melhor só repara Ando na treva, leão da selva Truvão da cena, tropa da... Que absurdo! Nossa, ridículo! Velho, na moral Ixi, ainda falta um tempão aqui Na moral Major do céu O que foi isso? Pelo amor... O videoclipe, cês tão maluco Cês tão maluco? As rimas do Major, meu Deus do céu O verso dele O refrão esse Não me para Tacadadadadada Af, vai... Produto destinado a adultos Pera, ia lá E não acabou ainda não Não, cê quer saber? Vou meter o louco Tem um fio na bateria Foda-se Vamos tentar Fecha o anúncio, pera, pera Fecha o anúncio aqui Já vou emendar outra Quero nem saber Vou escolher outra aqui agora, ó Não tava no script, tá? Não tava no script Mas vou escolher outro Vamos lá Temos Ascensão do Cisne Negro Bond da Rock Ai, minha Nossa Senhora Filti Lennon Ah, Bond da Rock A gente já fez essa É um remix Camisa P Já fiz Dose de gin Efeito bambolê Não me para Chilicum Chilicum É o nome da baleia lá do SeaWorld Chilicum É essa mesmo Mas que... Enfim Eu sou contra, tá? É do documentário que eu assisti Show lotado Fit Sleep Ah, essa daqui vai ser... E olha pra cá Ah, eu não sei qual escolher Eu tô entre em show lotado E olha pra cá Show lotado E olha pra cá Show pra cá Ai, meu Deus Qual que eu escolho? Qual que eu escolho? Olha pra cá Vamos pra... Olha pra cá Vamos Vamos fazer outra Vídeo duplo Vídeo duplo Simbora Vamos voltar E agora Vai E play Quatro minutos, hein? Não tem bateria Só vamos Metemos louco Olha pra cá Com certeza Você já ouviu histórias A respeito dele Ai, acho que essa foi a primeira, né? Ele citou uma lenda Por quê? Nas batalhas de rio Ao chão de renais Obsessos Olha esse clipe, velho Olha esse clipe, velho Rock 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 Olha pra cá Percebe o quanto eu mudei Olha no que eu me tornei Lotando casa de show Fazendo cifrão Visando futuro de lei Colecionando energia do povo Que grita meu nome Me chama de rei Só pra fazer o que os outros Não fazem Versando verdade No palco do display Olha pra cá Percebe o quanto eu mudei Olha no que eu me tornei Lotando casa de show Fazendo cifrão Visando futuro de lei Colecionando energia do povo Que grita meu nome Me chama de rei Só pra fazer o que os outros Não fazem Versando verdade No palco do display Ah, Deus no comando Na faixa de casa Só ri de janeiro Poder paralelo Ninguém recua Nós avança a casa Sou clonador de máquina Cielo Vem de maldade Qual corta tua asa Frieza nos olhos De quem vem do zero Escuro e cara Eu pareço petróleo Sou lenda folclore Tô sendo sincero E ela me chupa Chapada igual puta Na bunda Tá tudo de uma pata de gata Ela me pede pra rir Me golpar Que eu taco na amiga E já sumo no mapa Disse pra mim Que meu flow é de Deus Que até sou bonitinho Mas meu ego me mata Tô com os irmãos Não plantam na visão Se eu subir descarrega No cara de lata Olha pra cá Percebe o quanto eu mudei Olha no que eu me tornei Lontando casa de show Fazendo cifrão Visando futuro de lei Colecionando energia do povo Que grita meu nome Me chama de rei Só pra fazer o que os outros Não fazem Versando verdade No palco do display Olha pra cá Percebe o quanto eu mudei Olha no que eu me tornei Lontando casa de show Fazendo cifrão Visando futuro de lei Colecionando energia do povo Que grita meu nome Me chama de rei Só pra fazer o que os outros Não fazem Versando verdade No palco do display Corre Eu tô devastando Eu sou sincrone Ela é grita com febre Não dorme Tô matando foco Com microfone Foda-se o game Nerd tão some Antes que o pessoal te atropele Esse público grita meu nome Canto rock Não sente na pele Corre Eu tô devastando Eu sou sincrone Ela é grita com febre Não dorme Tô matando foco Com microfone Foda-se o game Nerd tão some Antes que o pessoal te atropele Esse público grita meu nome Canto rock Não sente na pele Olha pra cá Percebe o quanto eu mudei Olha no que eu me tornei Lotando casa de show Fazendo cifrão Visando futuro de lei Colecionando energia do povo Que grita meu nome Me chama de rei Só pra fazer o que os outros Não fazem Versando verdade No palco do display Olha pra cá Percebe o quanto eu mudei Olha no que eu me tornei Lotando casa de show Fazendo cifrão Visando futuro de lei Colecionando energia do povo Que grita meu nome Me chama de rei Só pra fazer o que os outros Não fazem Versando verdade No palco do display Versando a verdade no palco display E esse barulhinho Durante o beat inteiro Tipo do hospital Lá, analisando o set Na moral, assim, ó Eu só vou encerrar por aqui Porque a câmera vai desligar Porque senão eu ia tacar O foda-se e ia gravar Todas, entendeu? Eu quero muito ouvir Essa show lotado Ai, meu Deus, e não tem uma bateria É a do cavalo também, eu quero muito ouvir Eu quero ouvir muito todas, socorro Produto destinado a adultos Produto destinado a adultos Acabou, agora a gente vai ter que encerrar Eu vou te dizer uma coisa Bem breve aqui pra encerrar esse vídeo Olha, Major Assim, não é de hoje que eu tô falando, entendeu? Não é de hoje que eu tô falando Não tem como, velho O beat dessa segunda música aí É uma palhaçada É uma palhaçada, entendeu? Esse beat é uma palhaçada Agora, olha os comentários Todo mundo surtando Eu tô com vocês, galera Eu tô com vocês Velho, assim Eu já falei 800 vezes aqui Quem acompanha esse canal tá de prova Da questão da originalidade do Major, tá ligado? Tipo assim Eu não consigo pensar em ninguém Que faz um trampo parecido com o dele E a gente vive num momento que, tipo assim Isso é algo quase raro De você conseguir, tá ligado? Tipo, eu tô falando no... né Porque, velho São muitas tendências São muito... Então, tipo assim Você conseguir fazer algo Que tá estourado Né Só que de uma maneira Tão original assim, velho Tipo assim É muito difícil, cara É muito difícil Eu já falei isso outras vezes É bizarro É bizarro Simplesmente pra mim, assim, ó Não tem o que dizer de você, Major Eu ouvi agora Até agora eu já ouvi Quantos? Quatro que eu fiz a ação aqui Já nem sei mais Eu tava muito ansiosa Eu sou muito, 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 muito Muito fã do Major Tipo assim Fico muito feliz Eu falo desde lá de trás Que ele merecia todo esse boom E fico muito feliz De ver esse boom acontecendo E que venham muitos outros booms Entendeu? Porque o talento A verdade A força nas músicas A originalidade A versatilidade É absurdo Tá ligado? É absurdo Assim, pra mim é um dos maiores Não dá Simplesmente não dá Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoCenderLineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Uma nova era Cansei de esperar Me ente vazia Pra me valorizar Vou priorizar Quem tava no início Você não tava lá Vão falar Que não tem vivência E não pode cantar Da tua vivência De apartamento Do celular A era da informação Mais burra que vi Da reclamação E aclamação De falsos heróis eu vi Talento Indo pro ralo Por que não vendi? Onde o falso É idolatrado São resfix A briga do mais macho Um cenário cansado Pensamento prensado Vindo por dez quadrados Conteúdo inspirado Não aguenta um dia No meu corre Você não é cria Você é criado Vocês gostam de rima? Clichê De ver bunda e desmerecer Todo mundo cantando igual Vestindo igual Assim cê quer ser? Falta disciplina e sobra atitude É ruim de rima Grande deslumbre É uma mentira E cês acude A imperfeição Hoje é uma virtude Eu renasci das cinzas E trago grandes gentilezas Faço com verdade E não pra encher minha carteira Corro independente Vou aqui Quebrando as fronteiras Sou mulher no rap